A minha formação é toda na área de matemática e eu vou contar um pouquinho para vocês como que o lúdico ele vem permeando as atividades que eu estou desenvolvendo aqui na IACHE. Na graduação, ensinando disciplinas da área de matemática, eu eventualmente escuto algum aluno dizendo o seguinte eu até gosto da matemática, mas ela não gosta de mim. Então, escutando isso de maneira repetida, eu comecei a pensar como que eu vou melhorar esse relacionamento dessa matemática personificada que não gosta de mim. Aí começou a entrar o lúdico na minha vida como professora, educadora. As coisas vão acontecendo e atualmente, já tem um tempo até, eu sou coordenadora de uma exposição de matemática aqui na IACHE que chama-se Expomat. Essa exposição tem um certo histórico. Parte dela veio de um acervo, de uma exposição de matemática da extinta Estação Ciência. E foi desenvolvido através de alguns projetos, baseado numa exposição lá na França. Então, é um projeto conjunto com pessoas da Estação Ciência aqui do Brasil, da USP, da Matemateca, do Instituto de Matemática e Estatística aqui da USP. E esses materiais, vários deles, vieram cair aqui na IACHE sob a minha responsabilidade. Eu comecei a desenvolver com os meus alunos, tanto da graduação como da pós-graduação, a melhoria desses materiais e a ideia também é aumentar esse acervo. Aumentar com jogos, com atividades lúdicas, com novos equipamentos. Muita coisa é do tipo mão na massa. Você vai pegar e vai construir o conhecimento ali. Então, tem muita matemática, mas matemática envolvida com química, com física, com biologia.